Entrevista com o treinador Argel Fux, após o empate do Botafogo contra o Oeste. Argel, primeira pergunta. Após duas derrotas, jogo contra o Oeste, último colocado. Um homem a menos desde a metade do segundo tempo. O que faltou para o Botafogo vencer o jogo? Bom, faltou fazer o gol. Futebol você precisa fazer o gol. A equipe lutou, a equipe teve organizada, a equipe pressionou, tivemos volume, mas não fomos efetivos. Essa é a grande verdade. Então, não temos do que reclamar, não. Jogadores correram, competiram, tivemos organizado dentro do jogo, mas faltou fazer o gol. Tivemos inúmeras oportunidades para fazer o gol, rebote do goleiro deles, bola parada, jogada trabalhada. Não fomos efetivos, por isso que a gente não conseguiu a vitória. Argel, com sinceridade, com o futebol que o time vem apresentando, principalmente nas últimas rodadas, o time está merecendo se classificar para a próxima fase? Olha, isso aí que a gente tem que analisar é a imprensa. A pessoa aí que mandou essa pergunta. O campeonato brasileiro é muito difícil. E não pensa que o Botafogo tenha um investimento três vezes mais do que os outros, que isso não existe. Nós temos um investimento na mesma altura que os outros clubes. É todo mundo igual. Não tem nenhum jogador aí acima de valores astronômicos. Então, nós estamos trabalhando, estamos buscando uma recuperação dentro do campeonato. Então, nós temos problema de lesão, acontece, faz parte. Os outros clubes também têm problema de lesão. Então, isso acontece. E a gente tem que trabalhar com os jogadores que nós temos. Então, eu acredito, eu sou otimista. Parece que é fácil vir jogar aqui com o Oeste e não é. Acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito com o Oeste, que é um adversário tradicional. O Figueirense veio aqui e perdeu 2x1. O Novo Horizontino veio aqui ganhando 2x1 e tomou um sufoco. Então, a gente sabe que é difícil. Não existe jogo fácil. Existe jogo jogado. E a gente não conseguiu. Essa é a verdade. Poderíamos ter buscado a vitória, trabalhamos para isso, mas não conseguimos. Então, não adianta nós lamentarmos muito. E tentar achar culpado, coisa desse tipo. Não. Não é dessa forma que a gente trabalha. A gente é o mesmo quando ganha, quando perde, quando empata. Da mesma forma que a gente trabalha. Aí estamos na briga ainda. Temos 4 jogos, 4 confrontos diretos. Todos os jogos agora são confrontos diretos. Eu não sei o que é mais difícil. Se você brigar para classificar ou brigar para não cair. Que foi o caso hoje do Oeste. O Oeste briga para não cair. Nós brigando para classificar. A dificuldade é a mesma. A importância é a mesma para os dois clubes. Então, nós não temos muito o que ficar lamentando e reclamando. Podemos jogar mais, sim. Já jogamos mais, concordo. Plenamente. Claro que sim. Mas o futebol é assim. Nós temos que entender que você perde algumas peças importantes. Por exemplo, o Tavares era um jogador que vinha muito bem nos jogos. Ficou 10 dias trancado num quarto na casa dele com Covid. E agora o rapaz voltou e ainda está jogando no sacrifício. Está indo, ainda sente um pouquinho. Ainda ofega bastante aí no pulmão dele. Então, todo mundo aqui está fazendo um sacrifício muito grande. Agel, não conseguiu vencer o pior time da Série C. Time de pior ataque e defesa. Jogando com a mais esses 26 minutos no segundo tempo. É um demérito enorme de quem? Técnicos ou jogadores? Ou os dois? Não, a responsabilidade é minha. Sempre é o treinador. Agora, outra pergunta. Por que o Botafogo tem tanta dificuldade para fazer gol? Olha, a responsabilidade também do treinador. Nós trabalhamos todo dia. Temos aí três centroavantes. Olha, as quatro centroavantes. Temos o Hélio Paraíba, que está lesionado, que deve estar voltando. Temos o Rafael Marques. Temos o Neto. E temos o próprio Walter. E temos o Edgar ainda. Temos cinco centroavantes. E o centroavante é assim. Às vezes, você pega um centroavante num time, as coisas não andam. Daqui a pouco ele vai lá no outro time e faz gols. O caso do Michel Douglas. Foi contratado aqui para jogar o campeonato, a Série B. Não fez um gol aqui com a camisa do Botafogo. E é muito bom jogador. Michel Douglas foi meu jogador lá no CSA. E agora está fazendo gol lá de tudo que é jeito no Novo Horizontino. Já é o quarto gol que ele faz. Então, o futebol é assim. O centroavante vive de fase. Mas sempre a responsabilidade da derrota ou do empate é do treinador. Michel, para terminar, o que levou você a sacar o melhor jogador do ataque do Botafogo contra o Ipiranga e colocar o Ariel, o Bruno Santos? Você acha que funcionou a sua estratégia? Como é que é? Não entendi. O que levou você a sacar o Bruno Santos, que foi o melhor jogador do Botafogo contra o Ipiranga e colocar o Ariel? Funcionou a estratégia? Não, a estratégia de jogo. Aqui ninguém tem cadeira cativa. Nós trabalhamos aqui dentro de uma estratégia de jogo. Nós precisávamos hoje um time mais experiente, mais rodado. Principalmente para você marcar um pouco a saída do Luiz Ricardo. Luiz Ricardo é um lateral que passa muito bem. E no segundo tempo, a gente colocar o Dentinho descansado. O Dentinho é um jogador velocista. Ele entrando no segundo tempo, ele tem muito mais espaço. Só para lembrar, no jogo contra o São José, ele entrou no segundo tempo e fez gol. No jogo contra o Criciúma, ele entrou no segundo tempo e deu passe para gol. Então, ele é um jogador velocista. Quando você tem um jogador velocista, rápido, veloz, jovem como é ele, ele tem que entrar com espaço. Então, a partir do momento, no primeiro tempo que a estratégia era cansar o Luiz Ricardo, e cansamos ele, tanto que ele acabou sendo expulso, uma arrancada em cima do Dentinho. Então, a estratégia foi correta. A única estratégia que não funcionou foi a gente não ter ganho o jogo. Então, a gente trabalha aqui e os jogadores sabem que aqui não tem cadeira cativa a ninguém. Aqui é um grupo, a gente preza pelo grupo. E onde a gente achar que tem que mexer, a gente vai mexer. Aqui não existe intocável. Aqui não existe... São todos filhos do Argel. Não é o filho, não. Aqui a gente trata todo mundo igual. Então, a estratégia valeu. Não valeu porque a gente não ganhou o jogo. Aí o Dentinho é um jogador que, quando ele entra, tem muita velocidade. E aproveita os espaços deixados pelo adversário. Até porque no segundo tempo, como foi um jogo muito disputado, muito truncado no primeiro tempo, poucas chances. O Luiz Ricardo acabou sentindo pouco e nós colocamos Dentinho em cima. Tanto que a estratégia deu certo. O Luiz Ricardo foi expulso. Então, o futebol... Só não ganhamos o jogo. Então, isso faz parte do futebol.